Claro que tá rolando a promoção na CTX, onde é a segunda peça? 70% de desconto. Vem pra cá, vale a pena, são várias lojas pra você, começamos a mostrar... Ó, o exemplo da calça jogger, 59,90. A segunda peça, menos de 18 reais. Ah, dou um exemplo também na calça jeans, você tem diversos modelos. A 59,90, também, menos de 18 reais. A segunda peça, lembrando que essa promoção valendo ainda essa semana, aqui você tem essas regatas bem descoladas. Regata, uma loucura, final de coleção, 29,90. A segunda peça, menos que 9 reais. E quando você fala numa camiseta como essa, aquela malha super boa, olha, vai comprar só uma, já tá preço bom. 39,90. Mas você já compra a segunda peça que sai por apenas... Menos de 12 reais. É preço de arrebentar, é claro que é, inclusive, nos mocassins. Mocassins, 49,90. O segundo mocassin... Menos de 18 reais. Isso valendo pra loja toda, inclusive tem peças de bazar com essa loucura, certo? Uma loucura, 70% na segunda peça. As lojas? Santana, Santo André, Moema, Tatuapeto, Curuvi e Guarujá. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.